Guerreiro, que luta até o fim, que não se entrega nunca. O que o zagueiro tem que dizer para o atacante? Vou quebrar a tua perna. Faz parte do discurso futebolístico e também da prática, evidentemente. Tranquilo, tranquilo. Se tem a smile, que parece, me lembra de childhood. Memorias onde tudo é tão fresco como a bright blue sky. Agora e aí, quando eu vejo a face, me leva a me para a especial lugar. E se eu não ficar tão longe, eu provavelmente vou descer e descer. É incrível, incrível. O Grêmio é forte, tem que acreditar no Grêmio. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como o time da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. A festa da Liga, do Grêmio, é tão soltando isso como a fã. Agora, não deu jeito de... Aquela coisinha que tá lá no negócio... ...muito errado aqui no chamão. Não deu, não tá no chamão, mas dá pra trás. Eu acho que não opingiu. A festa da Liga, do jogo, né? O campeonato brasileiro tá uma palhaçada. Todo mundo sabe disso, né? Então, esse nó, gente, né? Tempo bom quando... ...cê que soumanda, né? Se isso pode falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.